Imagine uma tarde perfeita, com um clima delicioso, música ao vivo e a melhor feijoada do município. Foi exatamente isso que aconteceu neste último domingo, na 17ª edição da tradicional feijoada de São Jorge no Praião de Barra. O evento já se tornou uma tradição no calendário da região e reuniu uma multidão de adeptos ansiosos para saborear a deliciosa feijoada, preparada com ingredientes selecionados e o tempero especial do chefe. E não foi só a comida que conquistou os participantes, o ambiente descontraído e a música ao vivo garantiram uma tarde animada e divertida. Foi um momento de celebração da verdadeira comida brasileira e um verdadeiro sucesso. Se você ainda não teve a chance de experimentar a feijoada de São Jorge no Praião de Barra, não perca a oportunidade na próxima edição. Você não vai se arrepender. O que me faz o boi? O que me faz o co-coo? Eu também... Eu também... O que me faz o co-coo? Eu também... Música 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 Música